Gente, meu Deus! Você viu alguma diferença? É o Daniel Atala? Então, é que eu já deixei de expandir. Mas que maravilhoso! Olha, parabéns, viu? Obrigado, obrigado. Parabéns, que ele já estava nessa busca e tal. Não é? Tinha que estar um pouquinho. Voltando à forma anterior, né? Ah, que bom, né? Ai, que bom. Tinha precisado algumas mudanças de trabalho. Claro. E aí essa pauta vai servir muito, né? Porque afinal de contas a gente acaba tendo sempre um reflexo na nossa vida quando a gente começa a pirar. Não, exato. Agora, assim, eu queria fazer um convite para você que está assistindo porque já é praticamente final de ano. Sim. Então, que tal a gente pegar todas essas ferramentas que o Daniel Atala vai passar para vocês e realmente praticar? Mas não deixa para a virada do ano. Começa hoje já para a gente ter um reflexo mais forte e entrar 2019 com força total, não é? É verdade, é verdade. Porque eu acho que 2019 vai ser um ano bastante acelerado. Ele é um ano de Marte, né? Então, quando a gente fala de um ano de Marte, a gente tem que lembrar que Marte é o planeta da guerra. Marte é o planeta da aceleração. Então, nós vamos perceber claramente que o ano que vem haverão dois times, um que ganha e um que perde. E bem evidente. Bem evidente. A gente quer o que ganha, lógico. Não é? Sim. Tem que perguntar sempre o que você quer. Porque eu gosto que, assim, nos seus vídeos, inclusive, você fala que a gente sempre tem que apontar para o positivo, né? E eu escuto isso. Existem ferramentas para todo mundo se manter sempre numa felicidade plena, por mais que você esteja vivendo momentos de tempestade. E aí eu pergunto para você, quais são essas ferramentas? Quais são esses pilares? Mas você tem que contar todos os detalhes. Eu quero sugar tua mente hoje. Para passar tudo para todo mundo. Ó, existem quatro pilares claros dentro da parte da harmonia, da felicidade. Sim. Por quê? Porque esses quatro pilares são o que somos. Então, nós temos um aspecto físico que está aqui, é o nosso corpo físico. Você tem o teu coração, que é a tua emoção, a tua cabeça e a tua energia. Sim. E isso não tem como a gente pegar e descaracterizar. A pessoa às vezes fala assim, poxa, mas será que acontece? Não, faz parte. Então, se abraçou alguém, você está sentindo o abraço, às vezes o teu coração está bem revoltado, porque você não está afim de abraçar aquela pessoa, às vezes você está ali pensando, mas é melhor eu fazer isso porque é político e energeticamente você sente que não vale. Às vezes é o inverso, você está abraçando uma pessoa, teu corpo está te arrepiando, você está com aquela vontade louca de ficar naquele abraço, mas você fala, melhor eu soltar, porque aquela sensação não é tão legal, né, para as pessoas estão à volta e energeticamente você sente que une. Pode prestar atenção que tudo que a gente faz na vida, você tem esses quatro aspectos em você. É como se fossem links, né? Isso eu dei um exemplo de um abraço, mas pode ser em qualquer situação. Às vezes você está fazendo um trabalho, você está comendo uma coisa, você está falando, a nossa comida é boa, ou essa comida, e o teu corpo está pedindo ela. Você está querendo dizer que esses pilares sempre dão sinais para a gente de conexões com tudo, com tudo que a gente está fazendo, qualquer atividade que seja, com pessoas, coisas. Exatamente. Ai, que interessante. Então a gente tem que coordenar. Quando a gente quer ter felicidade, prosperidade, a gente tem que coordenar esses quatro pilares. O primeiro pilar que a gente trabalha sempre é a mente. Porque a mente tem que ter luz. E o que é essa luz dentro da mente? É a forma como você pensa, é a forma como você fala. A palavra tem poder. A gente fala isso direto. Aí você diz, mas eu estou acostumada a falar dessa forma. Mas de repente esse costume está te levando para um buraco sem fim. Então não pode falar coisas negativas. Sabe, ficar na dor, ficar na situação ali que te machuca, ok. Você precisa disso? Então vamos vivenciar isso. É um momento de luto, de repente. É um momento. Não importa. Perdeu e tal. Agora, reclamar é clamar de novo. Né? Então quando a gente reinicia alguma coisa, a gente não está iniciando de novo. Quando você reclama, você está clamando de novo. Então a sua dica seria assim. Vamos supor que eu estou num momento terrível. Aí vem um pensamento negativo. Que acontece com a grande maioria. Nesse mesmo momento eu tenho que ter consciência do pensamento negativo e ressignificar e pensar numa outra coisa ou não? Eu acho que assim, aí você pode se iludir. Eu acho que você tem que ter a certeza na tua mente. Tá, ótimo. Então por isso que é tudo harmônico. Nós vamos falar daqui a pouco de fé, mas o fato é que é harmônico. Então por exemplo, eu sempre soube, a minha estrela vai brilhar e quem estiver comigo vai brilhar junto. Eu sempre falei isso. Sempre, desde os meus 14 anos. Então toda vez que eu estou assim, sentindo uma coisa, eu tenho algo que me leva à frente. Eu tenho certeza que eu vou conquistar. Você construiu uma base que te fortalece. Uma base, isso. Então você tem que construir uma base. Não é que você não possa ter problemas. O meu ano passado foi um ano de grande aprendizado. As pessoas falam isso, foi o pior ano da minha vida. Não, foi um ano de grande aprendizado. Eu tive muita coisa. Aprendeu, aprendeu. Mas eu me mantive feliz. Então na TV, na rádio, no YouTube, você ia ver. E quantas pessoas me encontraram ano passado, nas ruas, me abraçavam, tudo. Eu falava, Daniel, é engraçado, você está sempre feliz. Eu falava, mas eu tenho que ser feliz. Não é porque eu estou com um problema que eu deixo de ser eu. Eu gostei do que você falou, do tem que ser. Que eu também vejo pessoas com dificuldade do ter, dessa força. A gente não está pedindo para você forçar uma situação. A gente vai mostrar o caminho para ser natural esse sentimento. Que aí sim ele é verdadeiro. Exatamente. Então, quando você coordena esse físico e coloca ele no verdadeiro, junto com o teu racional, a coisa funciona. E como que a gente faz para ser espontâneo, para ser verdadeiro, não é, minha gente? Uma das coisas que a gente pode somar, então a gente está lembrando que nós temos a cabeça boa, mas às vezes você fala, não está difícil. O que eu fiz? Eu trouxe coisas que no aspecto físico vão auxiliar. Na casa, tudo. Eu tirei da minha casa isso e tal e trouxe aqui para o programa. Então, eu tenho desde quadros, mas para o aspecto físico, nós vamos falar de quadros. Às vezes você tem aquela situação que está difícil para você. O que você pode dizer? Tem um quadro... Não, está aqui. Esse aqui. Deixa eu ver. No meu caso, é um quadro que tem tudo a ver. Com fé eu vou. Que lindo, eu adorei isso. Não é? Não, e é uma frase assim impactante, né? Que você fala... Já pensou você olhar o dia inteiro para isso? Eu entrei em casa e está lá, com fé eu vou. Isso. E na parte de cima, aqui na casa, quem vê muito canal lá no YouTube vai lembrar que tem ali um quadro que fala, meu santo, é forte. E embaixo vem com fé eu vou. Então, quando eu olho, eu chego em casa e a primeira coisa que eu vou ver é aquela frase. E às vezes você nem tem que perceber tanto, ele fica memorizado no seu subconsciente? E no teu inconsciente, toda vez que você entra em casa, aquele me casa, su casa, é trazer situações de amigos, é trazer... Então, quando a pessoa tem muita dificuldade, e veja que eu já tenho do lado ali, depois a parte do emocional, que são os gatinhos meus, eu adoro gato, mas o que acontece? Me casa, su casa. Então, quer dizer, e eu tenho também lá, home, sweet home, lar, doce lar, eu tenho as três formas pra trazer. Por quê? Porque às vezes a cabeça da pessoa não tá adequando. Então, ela tem que ler frases de impacto. Pra focar. Eu vi uma moça que acompanha sempre o Revista da Cidade, ela mandou pra gente que ela coloca as afirmações poderosas. Ai, que linda! Então, ela pega, ela faz a afirmação poderosa, ela põe no carro, ela escreve, põe no carro, põe na mesa, é muito legal. E se ela tá fazendo isso, gente, funciona muito! Então, primeiro aspecto, resolvemos, racional, tá tranquilo. E emocional? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Como é que arruma esse negócio? Emocional, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a ilusão é o que dói, a realidade não. Se você entra na ilusão, é um problema. Ai, podia ter sido diferente. Ai, podia ter sido daquela forma. E se fosse daquela maneira? E aí você começa a dar aquelas piradas, porque você fala assim, nossa, ele podia ter sido, eu podia ter sido, ela... Para, gente! Ilusão não, realidade. Fica uma conjectura do que poderia ser e não. Você tem o real acontecendo agora, por isso da necessidade de aceitar o que tá acontecendo, né? Claro. Porque eu aqui agora, a primeira ordem parece difícil, mas depois que você encara ele, a coisa funciona. Funciona muito! E fica fácil, fica fácil. Ó, vai por mim. Eu, ó, há mais de 17 anos te falando isso em rádio, TV... Quase 20. Meu, pode ter certeza, na hora que você fala agora, aqui e agora, realidade, você tem um medo. Depois que você começa a olhar, ah, tô sem dinheiro, vamos resolver. Cálculo aqui e tal. Mas conta. Vai doer um pouquinho, porque às vezes vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas dói mais se você ficar na ilusão. E não é o fim do mundo também, né? É. Isso você tem que pensar. Bem, ela gosta disso, ele gosta daquilo. Sim, é muito legal. Ah, estou sozinho, tranquilo, uma hora aparece. Parece, estou sozinha, tranquilo, uma hora aparece. É só, eu gosto, e uma vez a gente já falou isso, é só você aceitar esse momento que você tá vivendo, seja no relacionamento, seja no trabalho, enfim, é só você aceitar que aí, é aquela frase maravilhosa, aceita que dói menos, né? É, aceita que dói menos, concordo, porque é isso, né, mas eu acho que essa coisa de a gente... Agora, tem um detalhe, depois que viu a realidade, sabe o que é importante? Você não ficar parado, tomar atitude. Então, quer dizer, a pessoa quer alguém e ela fica dentro de casa, a pessoa quer alguém e não se arruma, a pessoa quer alguém... Não vai bater na porta. Não vai rolar. Mas, Daniel, eu tô com dificuldade disso, então vamos de novo pro aspecto físico da casa. Você tem que coordenar o teu emocional. Então, como que você coordena o teu emocional? Primeiro, fotos, fotos que te tragam felicidade. Ai, vamos lá ver? Vamos lá. Mas você tem tantos gatos assim? Eu tenho, na verdade, falta ainda um cachorrinho e falta um outro gatinho aqui. Então, eu tenho os gatos. Lindos. Por quê? Porque eles me lembram. E mesmo assim, né, eles vão trazendo esse carinho tudo. A frase, por que a gente colocou essa frase junto aqui? Por quê? Porque é uma frase emotiva. O me caça a sua casa é uma frase emotiva. Os gatos são coisas... Então, é legal. Agora, preste atenção que eu tenho este gatinho aqui, ó. Opa, aqui, pronto. Deu agora pra ver ali? Deu, deu sim. Esse gatinho aqui, agora ali, esse aqui, ele já partiu. Ele já partiu. Mas ele tá no conjunto daqueles que estavam. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com fotos que não... Que te levem à dor. Elas têm que estar sempre ligadas a fotos que tragam amor junto. Tá. Porque às vezes a pessoa fala, eu posso ter foto só de pessoas... Porque às vezes a pessoa perdeu alguém e ela enche de foto a casa. E ela enche a casa. Imagina, você fica lembrando. Não tô dizendo que você tem que esquecer, gente, querido. Não é. Mas é a vida que segue. É a vida que segue. A gente tem que valorizar, como eu fiz aqui, mas eu tenho os outros animais juntos. Tal. Lógico que eu optei por trazer dos meus bichinhos e não trazer de pessoas pra ficar mais fácil pra todo mundo escolher. Não ficar naquela situação de direcionar e tal pessoa, não. Então, é legal você primeiro fazer isso. Depois, a gente tem ali na mesa... Vem cá. Uma situação de, por exemplo, você trabalhar o lúdico, que a gente chama de lúdico. Como que você trabalha o lúdico? Olha o meu mestre Oda e o meu Harry Potter. Aí, bonitinho. Achei uma graça. Olha lá. O porquê que a gente tem que trazer esses elementos? O que faz com a emoção? Porque a criança interior... Ai, é verdade. Todo mundo tem que ter a criança interior acionada, não tenha medo da sua criança. O que você tem na sua casa que traz a sua criança? Agora, peguei a Marise e vai revelar que tem que ter alguma coisa. A minha, a minha criança, né? Ai, menino. Pois é, é engraçado isso você falar. O que será que você tem? Eu gosto muito de cores bastante vivas, assim. Muito, muito. E, às vezes, eu me visto um pouquinho como... Sabe aquela coisa muito tátil de tátil? Você tem roupa? É, roupa. Roupa muito assim... Uma pantufa, será? Você tem cara de pantufa? Você tem cara de pantufa, né? No frio, eu adoro que tem aquele rabinho de coelho, sabe? E a pessoa que me deu falou, achei a sua cara. E eu adoro, eu fico andando pra lá e pra cá com aquilo, com o rabinho da pantufa mexendo. Porque você tem que ter algo que alimente a tua criança. Então, você coloca fotos que te tragam felicidades e algo que alimente a tua criança. Não tenha medo de ter isso. Eu chegando aqui no estúdio, na hora... Eu não me lembro o nome desse tipo de boneco, mas, enfim. Um dos produtores chegou ali, na hora já falou, nossa, eu tenho uma coleção. Ele me mostrou a coleção. Eu falei, nossa, que lindo. Que bacana. A outra produtora já falou, nossa, mestre Oda. Eu falei, então, temos que estar sempre ao lado da força, sabe? Então, quer dizer, isso é muito importante. Você trazer este processo que vai coordenar o teu emocional. O que mais que você pode fazer pro emocional? Que aí é pra quem quer amor, quem quer sentimento. Flores. Flores. Nossa, além de deixar a casa linda, né? Flores. Flores. É legal. Você coloca flores. E pode ser qualquer flor, na verdade. Você pode colocar orquídeas que duram mais tempo. Nossa, orquídeas, às vezes, você pode pegar aquela mini orquídea. Ela dura 30, 40 dias. Dura bastante. Porque não é uma coisa cara e você tem ali legal. Aqui a gente optou por trazer flores do campo, como que são os crisantes, tudo. Então, quer dizer, é um conjunto ali que vai te trazer alegria. São elementos, né, que você vai colocar. Isso vai ordenar. Até você falou da criança interior. Eu escuto muitas pessoas e não sei se é válido, você pode me corrigir. Tem gente que prefere ver um desenho ou outro, às vezes, um filme de super-herói que seja. Então, mas aí é muito pontual. Você precisa ter algo no teu cérebro, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente tem a mente consciente, que é o que você está ouvindo aqui, tem o inconsciente. Sim. Né? Então, o inconsciente, ele está registrando aquilo que existe. Então, é legal você ter. Uma outra coisa que vai facilitar quando a pessoa fala de amizade, de família, é ter um pote com balas. Ali estamos. Pode ser balas, pode ser que nem aquelas amêndoas que tem ali. É delícia. Entendeu? Deixar o potinho ali. Tá lá o potinho. Então, quer dizer, então, aquele potinho, todo mundo que chega em casa, acaba, ah, quer um potinho e tal. Que graça. E foi muito legal porque eu cheguei aqui, é tão sociável, é tão coisa. Eu já cheguei para uma produtora, ah, quer, quer, quer. Porque é diferente, às vezes, até de algo que está ali guardado na tua dispensa. É, a sensação que eu tenho é que o Daniel, a dica que ele está passando aqui, é para a gente cuidar de todos os eus. Todos os eus, exatamente. Cada departamento que tem aí dentro, porque a gente não tem só uma versão, você não é só bonzinho, não. Sim. Você tem um monte de gente aí dentro que você precisa organizar, não é? Então, você está, ó, essas pessoas que você precisa organizar. Emocional, a gente já está trabalhando com isso. Racional, já fomos. Sim. Tem mais um, que é o teu espírito, que é a sua bateria, a tua fé. Tem que cuidar. Como que a gente cuida da alma? Gente, espiritualidade livre. Não tem o certo ou o errado dentro da espiritualidade. Tem você, porque o divino habita dentro de você. Por isso que eu falo sempre, olá, ser divino. Por isso que eu trago essa sensação de... Porque não dá para você limitar o que é ilimitado. Sabe, o ilimitável está ali, é Deus, então ele está em tudo e em todos. Então, cada um pode alimentar, desde objetos que tragam na casa uma sensação, até objetos religiosos que a pessoa curta. Sim. Porque ela tem que manter a fé. Toda pessoa que tem alegria e felicidade tem fé. Toda pessoa traz essa fé. Pode ser em si mesmo, porque às vezes a pessoa fala, mas e o ateu? Mas ele tem fé. Ele tem que acreditar em alguma coisa. Ele acredita nele, ele acredita na história. Então, qualquer caminho, você tem que ter algo que te impulsione. É a afirmação poderosa, é a frase de poder, ou é como, por exemplo, eu trouxe aqui. Essa aqui, o objeto, é bem legal. Que é o quê? É uma figa. Sim. Ali tem, é uma figa bem interessante. Ela é linda. Aí você vai olhando, ó. Ela tem vários símbolos, também da minha casa, essa figa. É de uma artista bem famosa. E aí, o que acontece? O que que é legal aqui? Eu vou abaixar ali pra câmera mostrar. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu ver. Tô naquela câmera ali, né? Tá puxando? Olha ali, ó. Aqui, ó. Love. Ah, não. É por aqui, ó. Aí consegue ver melhor. Deu pra ver. Deu pra ver. Olha lá. Love. Então, por que que eu optei? Porque dizendo assim, no meu amor, nada entra. Sabe? Tudo está em paz. Você ligar símbolos, ó. A figa afasta o mal-olhado. Sim. Então, a pessoa ter esse tipo de contato. Ah, não. Eu prefiro, por exemplo, ter... Eu trouxe coisas, como eu disse, da minha residência. Ganesha. É um Ganesha nosso ali. Tem o Ganesha. Né? E eu acredito muito no lado feminino de Deus. Eu acho que o homem e a mulher têm equilíbrio. Então, eu acredito muito na deusa e no Deus. Eu acho que as duas forças. Eu acho que todos somos iguais. Não tem aquela coisa só... Pode ser até uma forma de expressão. Falar Deus. Mas o que acontece? Às vezes eu prefiro falar deusa também. Então, eu tenho uma que eu trouxe da Inglaterra. E que lá é um símbolo bem antigo. Esta é a primeira estátua do sagrado que existiu. Na antiguidade, eles não entendiam que Deus era homem. Porque se a mulher que gera, então eles chamavam de deusa. E essa estátua tem uma... Não essa especificamente, mas a simbologia dela tem uma média de 4 mil anos. Uau. 4 mil, 5 mil anos que acharam a estátua. Tá lá. Aquela estátua fechada. Então, o que acontece? É uma estátua muito antiga e aí eles têm as réplicas. Quanto tempo a humanidade pensa nisso, enfim. Mas o fato é que, assim, eu tenho coisas que me tragam a fé. Então, pode ser um cristal, pode ser, às vezes, uma vela. Pode ser um cafezinho de São Benedito, não é? Que a gente põe ali também. O que você acreditar, e não importa a religião, enfim, ou se você não acredita em Deus. Se você precisa se apoiar a algo que você acredite. Mas cuidando de todos os departamentos, como a gente falou. Porque tem pessoas que se inclinam só à espiritualidade, mas esquece do corpo. Viemos para a terra. Então, assim, a gente precisa... Estamos aqui, né? Nesse contexto que tem muitos elementos a serem cuidados. Isso. Trabalhando esses quatro elementos. Eu acho que esses muitos elementos que a gente consegue, são muitas ferramentas. Deus nos Deus, né, Marisa? Então, o que acontece? A pessoa pode realmente... Então, você observa que, assim, a pessoa, na hora que ela trata o emocional dela, tratando essa criança interior, trazendo essa felicidade, ela vai ser mais feliz. Tira a ilusão. Encara a realidade. Ela vai ser mais feliz. Coordena o cérebro dela, que é o racional, para ser uma pessoa mais equilibrada. Isso. Para ser uma pessoa, sabe? Quer pegar, está sentindo dor? Vivencia aquela dor, mas não fica nela. Não fica repetindo ela. É, não se arrasta. Deixa ela passar. Aceita e deixa ela passar. Que passa, né? Passa. E aí, você coordena esse seu espiritual da forma como você quer, eu acho que fica ótimo. E uma coisa tão simples, com elementos que você vai colocando, objetos, mas tem que ter. Bom, o negócio é o seguinte, eu quero agradecer por essa etapa que nós conversamos aqui. Hoje você vai dar um presente para a gente? Sim, sim, sim. Nós vamos ter um presente e, naturalmente, a gente vai conseguir trabalhar o nosso quarto aspecto, que é neste presente que você vai estruturar isso. Por isso que a gente segurou esse quarto aspecto, que é o que? O físico, é a tua casa. Sim. Então, você vai poder fazer perguntas para mim, sobre você, sobre a tua casa, sobre tudo. Porque a partir do momento que a gente equilibra os quatro aspectos, as coisas funcionam. Então, lembrar disso. Fez os três emocionais? A gente vai trabalhar com o tarô para trazer as respostas. Que maravilha! E no quarto aspecto, se alguém tiver alguma dúvida sobre casa hoje, eu também vou estar respondendo. E a gente pode misturar tudo. Faz o atendimento e já fala desse quarto aspecto que a gente tem tempo. Que é a casa, né? É a casa, a gente tem que cuidar. Lembra a gente. A gente tem que cuidar. Quarto, três, aí a pessoa fala e o físico? A casa tem que botar organizada e limpa, né? Sempre. Pelo amor de Deus. Depois eu dou várias dicas sobre isso. Não, eu adoro as dicas que ele dá. Então, já já eu volto. Já volto. Gente, que presentasse. Segunda tem mais, né? Não é isso? Ah, que delícia. Deixa eu voltar com o Daniel Atala. E a gente prometeu para você fazer atendimento, né? A gente vai conversando e mostrando para vocês também alguns toques para você cuidar da parte física, que é muito importante para a gente complementar o nosso assunto. Exatamente. Foi legal você falar que a gente foi se envolvendo. Eu até esqueci do quarto pilar. Eu me lembrei aqui. Que ótimo. Você vê como a coisa funciona, né? Eu peguei, enquanto você estava ali dando um recado importante, eu peguei, optei por olhar o pessoal que estava ali no Instagram. Sempre olho para todo mundo. E eu falei, meu Deus, eu não tinha postado no meu Instagram para colocar. Olha como a alegria traz uma coisa boa. Muito, que delícia. Gente, é felicidade, é muito gostosa. É muito delicioso. Quando você começa a sorrir, eu até deixei hoje aqui, ó, Mestre Yoda e Harry Potter para nos auxiliar nesses atendimentos. Sim, para ativar a nossa criança interior e a sua também. Então, bora começar, meu anjo. Bom, para mim é um privilégio ter e estar ao lado do Daniel Atala, tanto nessa sexta e na segunda-feira, que é o meu último dia aqui. Então, obrigada. É muito gostoso. Ele passa uma energia tão gostosa. A gente só ri à toa. Então, vamos começar. Vamos começar. Temos perguntinhas aqui. Aliás, um monte, né? A gente fala o seu nome. Bomba. Aqui, ó. A Maria Aparecida da Trindade. Ela nasceu no dia 31 do 7 de 57. Certo. Bom dia. Estou fazendo mudanças na minha casa. Olha, tudo a ver com o tema. Como posso melhorar a prosperidade financeira e amorosa? Primeiro, você vai pegar aquelas dicas que a gente passou aqui, mais outras e mais o que ele vai falar agora, né, gente? Vamos lá. Vamos tirar três. Como ela está perguntando da casa, ok. Vieram aqui quatro cartas. Não tem problema. Não tem problema. Ó, a primeira coisa importante, seis de paus, é coordenar a parte emocional dela na casa, fazer com que a mente se equilibre, ter iniciativa e limpar os obstáculos que ali estão, de confusões e tal. Então, ela faz uma pergunta que realmente, né, ela está determinando aquilo que se organiza na casa, aquilo que ela tem como equilíbrio. Usa primeiro as técnicas que eu disse. Então, equilibrando o emocional, equilibrando o racional, equilibrando o espiritual e veja que tudo eu trouxe pra casa. Por quê? Porque se o nosso corpo é o templo do divino, pensa você que a tua casa é o seu templo. Então, quando você trata da casa, as coisas funcionam. Quando você trata da casa, existe um processo de equilíbrio. Ela perguntou sobre dicas de harmonização. Eu já dei algumas, mas me deu a vontade de dar uma que a gente faz muito pra prosperidade financeira, atrair prosperidade financeira. É isso. Ela perguntou pra melhorar a prosperidade financeira. Pra melhorar a prosperidade financeira. Além da mente próspera, que devemos manter, né, tem a história aí da mente, da cabeça, né, de como estruturar. Primeiro, lógico, harmonizar a energia, a fluidez das energias na casa. Isso, a grande dica, é aplicar o sistema de Feng Shui da alma, que é uma coisa que vai ordenar, que tem a ver muito com prosperidade. Mas uma dica que você pode já pegar de cara, é você pegar pó de sândalo e soprar uma vez por mês no batente das portas de entrada e saída da casa. Tá, entendi. Isso, magicamente, atrai mais prosperidade. Olha, que legal. Não pode ter objetos quebrados, nem tampas de vasos levantadas. Tá, tem que fechar. Vasos sanitários, tem que fechar. Tem que deixar fechado. E, de preferência, a porta do banheiro fechada. Por que eu digo de preferência? Porque, às vezes, a casa é pequena e a pessoa não tem como fechar. Mas o certo é fechar a porta do banheiro. Mas isso sempre fechado ou só na hora da gente assoprar o pózinho? Não, sempre fechado. Não, são algumas dicas. A primeira dica é pó de sândalo nas portas. E aí, depois... Aí, a segunda dica, na parte de banheiros, deixar a porta do banheiro fechada e deixar a tampa do vaso fechada. Terceira dica, não ter objetos quebrados em casas. Tudo que estiver quebrado, ou você restaura ou faz parte do objeto. Então, às vezes, você tem uma obra de arte que tem um pedacinho ali quebrado, ok. Não tem. Tudo isso afeta a prosperidade financeira. Olha que coisa! E tem uma coisa também. O quê? Pia do lado do fogão. Se a pia estiver ao lado esquerdo, do lado do fogão, entendeu? É legal a pessoa colocar um elemento de madeira entre a pia do lado do fogão. Ai, que bom. Isso funciona demais. Não, eu falei que bom que eu estava aqui acioncinando para saber onde que minha pia estava. Não, maravilha. Não, perfeito. Então, está aí várias dicas. Tem mais, mas a gente vai falar sobre isso em outro programa também. Não, e nas redes sociais dele também, se vocês tiverem alguma dúvida, ele sempre entra ao vivo lá, ele responde tudo. É demais. Eu amo essa sua disponibilidade. Mais perguntas aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Verônica Cândida Carneiro. Ela nasceu no dia 25 do 9 de 56. Ela quer saber como será 2019 na parte financeira. Terá uma situação de união, uma situação aqui de uma proposta para ela. Isso vai trazer um crescimento, mas para ela ter esse crescimento, ela vai ter que abandonar uma situação que ela já está acostumada. Veja aí se você tem alguma sociedade, alguma união de pessoas. Porque as duas cartas que saem aqui são de união. Ela perguntou de profissional, mas saem duas cartas amorosas. Se ela tivesse perguntado de amoroso, eu ia falar, nossa, você está felicíssima. Mas ela perguntou de parte profissional, da parte profissional. Então, quer dizer, tem alguma coisa que liga a parte emocional dela a isso, ela precisa se libertar disso para crescer. E provavelmente aí tem a coisa de uma sociedade, ou de uma união, ou de uma proposta. Ah, que interessante. Mas é, às vezes está junto mesmo, né? Às vezes linka, tem gente que não consegue separar. Mas saber se ela trabalha com alguém de relacionamento. Sim. E tal. Vou fazer mais uma perguntinha aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver o nome dela. Maria Lúcia de Oliveira Montani, nasceu no dia 9 do 5 de 51. A pergunta é a seguinte. Certo. Falou que na casa dela tudo está estagnado. Falta alegria, situação financeira está péssima, as duas filhas dela estão desempregadas, enfim. O que fazer, ela está perguntando. Fazer as dicas que eu passei, eu acho que são primordiais, entendeu? E eu acho que você tem que fazer uma purificação espiritual ali, fazer uma limpeza, porque a carta do Papa está saindo aqui. A dica é, que eu sempre recomendo, que é uma coisa prática, rápida e extremamente poderosa, fazer a Cruz dos Arcanjos. Procura aqui no nosso canal no YouTube do Revista da Cidade, tem lá a Cruz dos Arcanjos. Ou se não, vai direto. Põe no YouTube, Daniel Atala, também tem no meu canal. Então, quer dizer, fazer durante nove manhãs e nove noites, para quebrar esse vínculo, esse fluxo de energia negativa. Porque ela está com um fluxo de energia negativa que está estagnado lá. Por isso que ela está com problema. E, se possível, como ela está recebendo muito processo, essa carta aqui coligada, está falando muito de karma. Se possível, no final do ano, fazer uma queima de karma, fazer uma quebra das energias negativas. Porque, às vezes, o karma da pessoa, ela não consegue lidar com o karma e aí o que acontece? Ele não traz o positivo. E aí aumenta o fluxo do negativo. Por isso que está atingindo toda a família. Sim. Ela não enxerga como um verdadeiro ensinamento? Então, mas não é nem ensinamento, né? Você está com um desempregado, outro desempregado, outro separado, outro danado. O outro, realmente, é difícil. Você toma atitude... É complicado. Cansa, né? Cansa. Pessoa fala, não, não. É, então você tem que chegar e falar, não, vou mudar. E nessa mudança é o que ela tem que tomar a atitude. Por isso que eu falo sempre, muitas pessoas buscam enqueimar o karma exatamente por causa disso. Por quê? Você não elimina carmas, mas você dá aquela chamuscada para ele, opa, segura aí. Tá, deixa eu conseguir caminhar, pelo menos, né? Entendi. Então, aí você dá essa quebrada. Por isso que a gente recomenda isso. E quando não, faz uma oração para a pessoa equilibrar. Ela tem que ter o equilíbrio na energia dela. Sempre a oração, né? Sim, sim. Tem que incluir. Mais uma pergunta. Mariana do Santos Moraes Silva. Ela nasceu no dia 20 do 6 de 94. Ela quer saber se a vida dela vai andar. Ela não especificou, ela jogou assim. Vai. Vai, sim. Mas ela tem que pegar e sair dessa dor que está rolando ali, de uma situação que ela perdeu, provavelmente, ou profissionalmente, ou financeiramente, porque o 9 de ouro isso tem a ver. Tira essa parte de dor, essa cobrança, a coisa vai fluir. Quando vai acontecer isso, você começa a ter um fluxo muito legal a partir de abril. Olha, não... A partir de abril. Tá perto. Mas, muito legal. Daqui até lá, é, a cada momento, você vai limpar situações que estão problemáticas, entendeu? É aquele momento de tempestade que a gente tem que aceitar, porque bons momentos... Vai passar, vai passar. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu só dar um toque para as pessoas que escreveram aqui nessa sequência que eu estou lendo aqui. Escreveram só o nome e a data. Coloquem a pergunta de vocês para a gente direcionar aqui no tarot, tá bom? Deixa eu ver aqui. O nome dela é Amanda Pardino de Menezes. Aí, ela falou o nome de batismo é Amanda Menezes de Almeida. Ok. Aí, ela escreveu aqui de casada e colocou vários nomes. Ela nasceu no dia 4 do 12 de 83. Ela falou que está passando por muita dificuldade financeira. Se isso vai melhorar, o que ela deve fazer? Vai melhorar, vai ser bom, você vai conquistar e o que você precisa é realmente aumentar aí a parte de oportunidades, a parte mais técnica do processo. Mas melhora, o ano que vem vai ser muito positivo para você financeiramente. Há um crescimento, sim. Veja o crescimento. Vai ocorrer e oportunidade surgindo. Pede só para se abrir um pouquinho mais aí para a parte técnica da coisa, né? Talvez ela faça algum trabalho que ela precise se aperfeiçoar melhor. Ah, maravilha. Tem agora a parte de amor, né? Tem pessoas querendo encontrar o grande amor. A Josemara Martins da Silva, ela nasceu no dia 10 do 5 de 1998. Eu nasci no mesmo dia que você, minha linda. Eu gostaria de saber sobre a minha vida amorosa. Obrigada. Ela jogou também assim, não especificou tanto. Não precisa especificar. A gente vai pegar e vamos puxando aqui, então, para te ajudar ali. Porque eu estou vendo que tem muito ali, só número. Se quiser, pode. Pode, tá bom. A gente só faz uma leitura energética. Ó, o que acontece aqui? A parte amorosa dela está meio confusa, né? Porque ela está tentando coordenar uma situação. Minha linda, eu acho que assim, quando a gente fala de amor, a gente tem que sempre lembrar. O amor, ele primeiro tem que estar em nós, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, preste atenção nisso. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Quando você começa a sentir que você não está se amando mais, que a pessoa está tirando o teu pior, é porque não vale a pena. E aí você tem que voltar e buscar e falar assim, peraí, como que eu estou no meu melhor? Então, esse lado dela é o que está doendo. Ela precisa de uma mudança nisso. Porque aí a coisa não anda. E vamos ser sinceros, quando você se derruba numa situação capacho, a gente já olha e fala assim, não, é para pisar. Se você se coloca assim, é negativo. Não ache a vibração positiva aqui dessa relação. Acho que você tem que... Aí, ó, com as coisas que eu te falei, o Sete Paus veio aqui e falou, vai tomar atitude. Aí vai dar certo. Vai, 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 flui bastante. Não fica aquela coisa esse dia assim, não. Não. Estufa o peito e vai, né? Muito bom. É maravilha. A última pergunta, assim, antes até de fazer a perguntinha aqui, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Eu sei que foi numa surpresa, assim, mas se você não foi atendido, segunda tem mais. Então, você vai ter a oportunidade de, assim, da gente ler a sua pergunta aqui. Então, muito, muito obrigada, viu? Mas, uma pergunta e a última. É, Edeli Vicente, nasceu no dia 25 do 11. É, ela pergunta assim, ela quer, na verdade, uma orientação nesse momento difícil. Mude a cabeça, trabalhe o teu emocional, saia daquela coisa da opressão. Sabe, a gente só consegue sair do fundo, às vezes, de um poço, quando a gente solta aquilo que está lá embaixo. E aí, a gente sobe. Isso vai funcionar. Munda Sem Espiritualidade, siga as dicas que nós demos hoje. Sobre felicidade. Lembra que esse programa fica sempre depois, lá no YouTube. Então, quer dizer, você aproveita e assiste de novo. E lembra e fala, eu quero ver. É, não adianta ver só uma vez, tá, gente? É igual o livro. Tem que ler, ver, veja, 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 até aquilo ficar enraizado na sua cabeça. E aí, tudo muda. Daniel Atala, muito obrigada. Obrigado, obrigado. É um prazer incrível estar com você sempre, gente. Ele é demais. Acompanhem ele, escolaesotérica.com.br. Tem o canal também no YouTube, que bomba, gente. É muito legal, com dicas incríveis. Tudo, a parte financeira, a parte amorosa. Eu gosto que você foca bem. A pessoa vai lá e vídeos curtos, rápidos, tal. E você já põe em prática e tudo muda. E o telefone é 9658-555-444. 9658-555-444. Muito obrigada, Marisa. Obrigado, Marisa. Obrigado a todos vocês. Estar aqui foi um prazer. É uma delícia. E que essas dicas de felicidade ajudem. Depois vai lá no meu Instagram. Daniel Atala Oficial, que eu postei uma foto com você. Linda! Eu quero que o pessoal faça. Vou repostar. Daniel Atala Oficial. Eu vou ficar aqui que eu vou fazer umas consultinhas, tá bom?